O Village by Boa é um aparte hotel premium localizado no centro da cidade do Porto. Nós temos cerca de 40 apartamentos, a empresa assenta os pilares de estética, conforto, tecnologia e também serviço. Então nós pegamos no conforto e na descrição dos apartamentos e acrescentamos vários serviços de hotel para complementar e para tornar o produto único, como uma equipa de guest relations disponível para o nosso hóspede, temos serviço de housekeeping diário, como um hotel também. E depois temos vários amenities dentro de cada apartamento que faz com que o nosso produto se distinga dos demais. Entre apartamentos e estúdios totalmente equipados, o Village by Boa não tem serviço de restauração, mas existe uma mercearia, um ginásio e o The Space, que pode ser usado tanto por hóspedes como por clientes externos. O The Space, o nosso rooftop, iria ser a nossa melhor suite, só que nós decidimos marcar pela diferença e criar aqui a nossa sala de eventos. Normalmente as salas de eventos, por vezes, não têm luz natural ou não são espaços muito frios, então nós decidimos criar algo acolhedor, versátil, que se pode realizar diferentes tipos de eventos cá, desde jantares de aniversário, experiências gastronómicas, apresentações de marcas. O check-in é feito de forma remota e digital, com a possibilidade de falar com a equipa presencialmente, sempre que quiser.